O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um post no X, Bolsonaro diz que o filho do sistema não está com suas faculdades mentais normais. Em referência ao presidente e afirma que o petista é um indivíduo dominado pelo ódio, pela mentira e pela traição, qualquer inocente sabe que o filho do sistema não está com suas faculdades mentais normais. Um indivíduo dominado pelo ódio, pela mentira e pela traição. Desejamos a ele, como ser humano, que melhore o mais rápido possível para o bem do Brasil. Enquanto isso a picanha que virou abóbora agora se transformou em pé de galinha. O chefe da organização então taca imposto na cervejinha e na picanha, os principais produtos que fez campanha enganando o eleitor, escreveu Bolsonaro. Bolsonaro cita uma série de feitos que teriam sido atingidos durante o seu mandato na presidência da República, diminuíamos gradativamente o Estado. Fechávamos as contas com superávit, distribuímos mais recursos a estados e municípios, descentralizando o poder do Executivo Federal, reduzíamos impostos e aumentávamos a arrecadação. Ontem, Lula alfinetou Bolsonaro e disse que o ex-presidente nunca mais voltará a chefia do Executivo após perder o pleito de 2022 e se tornar inelegível até 2030. Segundo o presidente, a extrema-direita precisará se adequar ao regime democrático e ao diálogo, o que inviabilizaria candidaturas radicais como o de Bolsonaro. Perdeu. Perdeu as eleições e eu vou contar uma coisa para vocês, não volta mais. Esse povo vai ter que aprender a gostar da democracia, vai ter que aprender a conviver de forma civilizada, de forma educada, um respeitar o outro, disse Lula. O presidente afirmou. Durante a mesma entrevista à Rádio Baiana Sociedade desta terça, que espera ver os grupos de oposição aderindo à negociação política moderada e ao ideário de combate às desigualdades.